Rua Nascimento Silva 107 E você ensinando pra Elisete As canções de canção do Amor Demais Lembra que tempo feliz, ah que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso seguia da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua Nascimento Silva 107 E você ensinando pra Elisete As canções de canção do Amor Demais Lembra que tempo feliz, ah que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria E esse rio de amor que se perdeu E esse rio de amor que se perdeu É meu amigo só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Então dá pra ver